Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Dei uma pausa aqui nos meus estudos que hoje eu tenho grupo de coaching Detox da Mente e da Alma, quarta sessão. Tá massa demais, muito legal, mas dei uma pausa aqui e vim gravar pra vocês sobre a importância de ter as perguntas como uma ferramenta ideal para o seu desenvolvimento pessoal, ok? Pratique o auto-coaching. Como que a gente pratica o auto-coaching? A ferramenta mais incrível que existe é pergunta. Pergunta pra você, quando você sente alguma coisa, se pergunte por que eu tô sentindo isso? Por que que eu devo comprar isso agora? Qual o sentido disso nesse momento? O que que de repente essa sensação tá querendo me dizer? O problema é que as pessoas fogem das perguntas, elas não querem responder de forma verdadeira aquilo que vai dentro do coração delas, é muito mais cômodo continuar na sua zona de conforto, sem necessariamente questionar, sem necessariamente confrontar aquilo que você tá sentindo. E aí, óbvio, pra dar uma esquentada na sua percepção, na sua tomada de decisão e principalmente no quanto você se conhece, eu quero que você responda com apenas uma palavra, duas perguntas que eu vou te fazer. É isso mesmo. Se você não consegue se definir, se você não consegue pensar em você com apenas uma palavra, realmente você precisa buscar um programa pra desenvolvimento pessoal, tá bom? A primeira pergunta é quem é você? Responda com apenas uma palavra. E a segunda pergunta é onde você quer chegar. Se você souber responder essas duas perguntas e se sentir satisfeito com a palavra que você escolheu, sinta-se feliz, você sabe quem é e onde você verdadeiramente precisa chegar. Se você tem dificuldade em definir que palavra é essa, cada uma, né, pra cada pergunta, você de fato precisa de ajuda. E eu tô aqui à disposição pra colaborar com o seu processo de desenvolvimento pessoal e também profissional, tá bom? As perguntas, elas precisam agir como sua amiga, não como sua inimiga. Então, não adianta você fugir das perguntas. Elas existem e cada vez mais elas vão gritar alto, altíssimo dentro de você, tá bom? Então não fuja delas. E se você gostou, dá o seu joinha e compartilha com o maior número de pessoas. Até a nossa próxima reflexão. Tchau!